Salve, Swiminders, Blue Paners, Tosser Ears, T-Mappers, D-Jumpers e Tazers, Killers. Hoje é um tutorial de DKC2 N-Postens, tá? É o último tutorial, tá? O último tutorial da série, né? O W7. Então, vamos lá. Se você fez o David Boost da Toxic Tower, tá? Você vai passar a parte só com o Macaco, porque você fez o David Boost, né? Então, e se você fez o David Boost, você vai chegar aqui com os... Você vai chegar só com o Macaco. Então, se você não fizer o David Boost, você vai chegar com os dois Macacos. Se você quiser, tipo, se você fez o David Boost e você quiser, você vai não pegar esse barro de DK. Mas dá lag e, né? Dá lag na parte, então, mais rápido você... Você... É... Não pegar o barro de DK, só que é mais arriscado, tá? Tá, então... O que você vai fazer? Eu tô muito treinado do Dead Jump, tá, gente? Então, desculpa aqui. Faz tempo que eu não jogo o DKC, só jogando o caso do Super Mario World. Mas até que eu tô... Não tô tão ruim. Tá. Ok. Então, se você não pegar o barro de DK... Ah, eu tô acostumada com os dois Macacos, não sei jogar no Super Mario World, mas... Eu vou descobrir também, por isso. Então... Aí vai rolar... Tipo... Vai rolar uma vez, né? Fazer o Double Roll. E você vai fazer o quê? O Cripton Belly, tipo... Aí, assim que você aterrissar, você vai andar pra direita, no caso. Aí, tipo, o D de aterrissou virado pra esquerda e você anda pra direita. E assim ele vai andar de costas, fazer o Moonwalk, e vai demorar pra carregar o Sonic. Aí você consegue rolar nele fazendo isso, tá? Aí você vem aqui, você vai fazer o Dead Jump simples, tá? Beleza. Ahn... Parece que no Disney tem mais um Foot Lag, e no Disney não é possível conseguir fazer. Por que eu não tô tão ruim assim, né? No Disney, no D de aterrissou. Beleza. Ahn... Então... Você vai fazer o F-Tap. Isso aqui... Aqui é o Dead Jump. Então... Ahn... O que você vai ter que fazer? Ó, isso vai ser muito simples. Melhor o F-Tap aqui do jogo. Ahn... 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 Qual a ideia? As vezes você, tipo... Pula muito cedo, cai aqui, aí você já rola. Aí o lugar de pular no Dead Jump, é... É mais ou menos aqui. Aí você vai... Tipo... Você vai... Como você rola muito cedo, vai estancar o Roll até lá. Então não vai funcionar. Então, tipo... Você tem que pular bem tarde, assim, ó... Se eu tô jogando no NG9X, eu tô jogando no NG9X, eu tô jogando no NG9X e eu fiquei bem consistente. Porque eu pulo desse lugar, como quase não tem input lag no NG9X, então ele acaba pulando muito cedo e morrendo sempre. Ahn... Tipo, se você joga no console ou no emulador que tenha menos input lag, você tem que pular mais tarde. Dos NG9X, que tem bastante input lag, eu acho que é mais que os outros, você pula daqui. Se você tem um emulador que tem menos input lag, ou jogando no NG9X, pula mais tarde, assim. Ahn... Como você sabe... Ahn... Como é? Ahn... Peraí. Eu vou pular daqui, por exemplo. Daqui, assim. Você sabe que não vai funcionar isso aqui. Ô... Tô tomado por NG9X. Eu pulei muito tarde, se eu pular muito cedo, vai acontecer o que? Ahn... Ó... Morrer... Aí você tem que ir vendo, tipo, morrer porque eu encostei no... Ó... No espinho daqui, entendeu? Ahn... Calma aí. Ó... Entendeu? Você tem que ir regulando e vendo o time certo. Tá? Tem até na... 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 Speedrun.com, esse daqui. Um floreado, um beijão. Uma foto... Tá bom, peraí, deixa eu acertar o time. Aqui, ó. Os apps bem simples. É mais fácil do que o T-Up Jump do DKT3, que é o que você acha. Errar esse daqui é mais bagulhoso do que acertar o T-Up Jump do DKT3 da 3ª. Tentativa. Tá. Tá. Aí... Uma coisa importante. Você tem que dar só um pouquinho no B, tá? Eu até esqueci de falar, porque assim você dá um turn muito alto... Não. Assim não, né? Ó... Você vai encostar no bicho aqui. Ó... Então... Ó... Você... Se você quiser fazer Strat, sei... Eu tava priorizando aqui, deixando. Esqueci? Eu tinha até esquecido isso aqui, ó. Só voltar com a tela aqui, que você vai... Despawnar o... Isso aqui, ó. Entendeu? Tipo... Não dá pra fazer assim, tipo voltando com a tela assim. Eu prefiro dar um pulo. Eu acho melhor. Esse Strat Safe Strat de novo, pra você que tem um PV mais ruim que o meu. Que é 48, 25, meu. Que bonito. Então, gente. Eu vou ter que dar um... Um pausezinho. Então, gente. Voltei. Ahn... Então... Ahn... Se você fizer o... 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 Você... Não consegue... Passar normal. Aqui, ó. Tipo... Não consegue... Passar normal. Aqui, ó. Tipo... Não consegue... Passar normal. Porque ele vai te matar ali. Então... Você vai ter que fazer... Uma certa coisa aqui. Ahn... Se você fizer o The Jump. Vai fazer o quê? Ou... Pause aí. Como se você acertar, né? É que eu não me faço. Ah, mano. Faz certo aqui, mano. Não, mano. Como é isso aqui? Tô mal. Meu Deus. Desculpa aí, gente. O que você vai ter que fazer? Ahn... O que você vai ter que... Fazer, gente. Você vai ter que fazer, gente? O que você vai ter que fazer, gente? Então, você vai ter que fazer uma certa manipulação aqui, se você tiver acertado Você vai ter que fazer o que? Não tem essas três cordas, no caso você vai cair aqui e você vai cair mais ou menos aqui da primeira corda Você vai ter que fazer o que? Baixar um pouquinho, até chegar aqui o mais baixo possível, tem que ser o mais baixo possível que você conseguir Quando você chegar na terceira corda, você vai ter que dar um pulo pra essa corda, você tem que estar baixo pra não morrer pra esse clébond Chegou na terceira, você vai pular pra cá Assim que você pular, você vai baixar, tipo, é só um toquinho pra não subir muito aqui Você tem que estar bem baixo aqui, tipo, se você estiver muito alto e pular, você vai morrer pra esse clébond Aí você vai pular daqui, dá só um toquinho, e já, assim que você apertar o B e ele estiver indo daqui pra cá Você já segura o direcional pra baixo também Que aí quando ele cai nessa, ele vai baixar Aí quando... Aí você pula e baixa Aí você vai baixar e vir até essa corda Quando você estiver nessa corda, você vai dar um pulo baixo pra vir pra essa E dar outro pulo pra ir pela abelha ali Se você quiser fazer a extract normal Vai vir aqui A extract safe é o que você espera, ou fazer aqueles dois pulos Deixa eu ver Vou dar a vila aqui Você vê Dois pulos assim, a extract é otimizada sem interdito no caso Aí você vai cair aqui, aí você vai fazer o que? Você vai cair sem o Y pra não pegar o barril Aí você vai apertar o B E assim que o Didi começar a animação de pulo, aperta o Y Tipo, B um pouquinho depois do Y Se você só apertar o B sem segurar o Y, ele vai pegar a velocidade e vai morrer aqui Que ele pulo lá do... 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 barril que eu... do... do... Que ele... esse pulo, né, que... Eu expliquei Ah... Ah... Bele... O... Eu tô destreinado, gente Tá... Aí você vai vir aqui Aí você vai fazer algum walk Tipo... Ah... Ah... Tá... Aí você vai pegar o que? Ah... Você vai cair da corda Ou você pode vir aqui Ah... Virar, né Se abaixar Aí vem aqui e rola no chônibus, né, no walk Não assim, né É esse... É esse strat safe Essa aqui de se abaixar, né Ah... Ah... A strat é optimizada, mas... Mas da forma de noob, que é como eu fazia antes Eu caia aqui Eu pulava, pois tava fazendo um walk e rola Só que... Ah... Um walk... Tipo... Quando você cair daqui... Ah... O jogo é muito grande É bom quando você estrade safe aqui De se abaixar Tá... Mas aí você vai fazer... Oh... Deca... Ou... Ou... Ah... Tá... Aí assim você cair aqui Você vai fazer o... Tá... Aqui o que você pode fazer O que você pode fazer? Pode fumar esse bicho aqui? É pra ver Tá... Aí você vai fazer uma coisa aqui, né Você pode colocar o que? Ou vinculando normal Hum... Eu vou chamar de pilates Eu sei que eu não gosto de decatadores, tá Ou vinculando normal Aí você vai vir aqui por cima do... Unicrow Que é o strat safe Que... Quase todo mundo faz Na verdade Ai... Não sei se eu vou jogar decatadores Aí você pode ir pelo meio Ou... No caso Você vai vir aqui pelo meio Chegar aqui, né E vir aqui pelo meio Aí... É... Mais rápido Então... Uma coisa que... Eu... Como eu faço? Eu... Eu... Deu quatro pulos Pra poder vir pelo meio Ah... Deu quatro? Ah... Deu quatro? Ah... Deu quatro? Aí eu venho aqui pelo meio Com 4 pulos Porque a minha climb Eu subo muito devagar Tipo, se você sobe muito devagar É porque você quer Tipo, pular daqui Já voltar, entendeu? Eu acabo indo muito pra lá E eu acabo subindo muito a cada pulo Então 4 pulos já subo o suficiente Os caras, como eles subam bem mais rápido Tipo, cada pulinho ele sobe só um pouquinho Então é com 5 pulos que eles conseguem chegar Até lá em cima Tô muito destreinada Isso aqui Aí os caras que eles sobram rápido Sobem com 5 Aí no caso Aqui por cima Você tem que rolar nesse mini crow Pra pegar o impulso Tá? E se você vir aqui pelo meio Você não tem que rolar nesse mini crow Se você for rápido o suficiente Você vai vir na frente dele Não vai rolar nele Como eu fiz agora Tá? 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 Eu não sei como é isso aqui Aí os meninos rolando Aí você quer rolar Já vir direto aqui Você não quer pegar o checkpoint Eu perguntei E pegar o checkpoint Aqui tem o race skip Então Você pode ou não pegar a barra de DK Assim Se você for fazer speedrun De individual level Dessa fase Você não pode pegar a barra de DK Porque senão vai dar lag Se você tiver em run Você pode pegar ele Porque tipo Aí no caru Você Não vai dar o lag De pegar a barra de DK No caru De qualquer forma Desce o lag Só que em individual level Você não vai precisar jogar o caru Então Não vai Tipo Aí é melhor não dar o lag Aqui no caso Ó Pode vir aqui por baixo Aqui uma coisa Tem o race skip Que você tem que Tem que passar por cima desse Tem que passar por cima desse Você não quer tomar dano Tá? Tipo Dá pra tomar um dano Que fácil De passar por cima dele Mas é difícil Passar por cima dele Sem tomar dano Aí tipo Tem que Como você não quer tomar dano Tem que tomar aquele cuidado Pra passar Só que dá pra passar rápido No caso Sem tomar cuidado Dá pra passar rápido E sem tomar dano Mas é bem difícil Tem uns caras que fazem Fazem um eagle Aqui ó Perto esquerdo e direito Aqui ó Você não quer apertar A esquerda e a direita Tá? Não quer soltar O direcional Aqui você pode vir aqui pelo meio Ó Esquipar o barril Tá? Ou pega o barril aqui mesmo Se você quiser Aí você pode vir aqui ó Assim ó Porque os pontos Se você segurar direto Na pra baixo Ele faz um voo controlado Veio que ele voou quase Em linha reta É mais fácil Pra vocês Ir por cima Do barril Tá? Aqui ó Você tem que dar meio que Uma voadinha aqui Pra não passar no barril Ou pode ir direto Assim Que é meio difícil Não 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 Tá? Aqui uma coisa importante Tem gente que começa marchando Segura o botão pra cima Você pode fazer duas coisas Quando acabar o impulso Quando acabar o impulso Vem voando ao que gostinho Que tá o barril Isso eu acho que é mais devagar do que você Entrar naquele barril ali Só que com isso Aqui no final Aqui no final Você vai poder encostar no alvo Você vai poder encostar no alvo E tipo Ativar o Passar de fase Sem tocar a animação do Didi E de forma rápida Eu explico depois pra vocês Então Tipo Isso do alvo Só vai conseguir Se você não entrar No barril do mercado Aí o negócio Você vai fazer Quando chegar mais Aqui Você segura o botão pra direita Porque eu vejo nenhuma vez Você entra lá no barril Aí uma coisa que eu faço Eu até esqueci Mais tarde que eu faço Tipo Seguro o direcional pra direita Direcional pra direita Não tem esse fim aqui Da tela Você imagina ele Não tem o fim da tela Tipo O máximo que a tela carrega É até aqui O máximo que a tela carregava Era até aqui Mais ou menos Aí um pouco depois disso Você corte com uma batata Sem subir a direita Não pra baixo Tipo Você vai sair do barril E subir a direita Não é assim Como está no meu circuito Assim Aí você vai conseguir A batata baixar um pouquinho Aí vai ser aqui mesmo Olha eu consegui Porque ele já ganhou No circuito Ah Pocatou Aí você vai Colocar uma batata Aqui Daqui A gente Vê que ela sempre vai Cair aqui na ladeira Se não fizer certo Nessa segunda Debaixo Aí Ela vai cair Nessa segunda Debaixo Beleza Se passa Como eu já estou Tomando dano E agora Então Aí você Meio que vai dar Uma batata Aqui Colocar a batata Beleza Aí você vai Segurar a direita Para baixo Por um pouquinho Ele vai baixar um pouquinho Dá um toque Um toque Meio devagar Segundo pelo tempo Assim Como vocês vão jogando Aqui Um passantinho Aí depois disso Você Vai vir Apertar o B E curtir outra batata Aí você vai vir Aqui por baixo Tipo Ou você vai chegar aqui Aí você vai apertar Fazer uma vez Não Passar por aqui Ah mano Ah mano Ah mano Ah mano Aí você vai vir aqui pelo meio Ah, BK Sempre me é direto na própria parte Só tô me lembrando aqui, sem nenhum segredo Ah, eu tô meio andando Tá, deixa eu falar Tipo Sabe como eu fazia? Vamos misturar uma casinha O bisque, como eu fazia? Tipo, quando eu misturava batata e passava aqui Ah, mano Tipo, quando eu passava mais ou menos aqui no meio No meio das abelhas Quando eu ficava no meio das abelhas Um... Aí Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois eu apertava B três vezes. Aí eu conseguia passar pelas abelhas. Eu apertava B uma vez, no caso. Aí eu apertava B três vezes. Aí eu passava certinho, tipo, B, B, B. Assim, quando eu passava muito embaixo das abelhas, por exemplo, tipo, quando eu passava aqui embaixo, raspando, ai, eu me atrapalhei aqui. Porque você pode perceber, tipo, se eu aperto o B uma vez, ó, ele sobe. Ah, peraí. Tô aqui. Se eu aperto o B, B, ó, ele subiu tudo isso daqui com eu apertando duas vezes, é, devagar. Quando eu apertando duas vezes rápido, ó, ele subiu menos, entendeu? Porque, tipo, quando eu apertei B uma vez, eu já apertei outra. Aí ele, tipo, parou de pegar o impulso e já deu outra, é, tipo, bateu asa de novo. Aí, ah, tipo, com, apertando B três vezes, ah, se você apertar três vezes devagar, B, 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 ele vai subir bastante. E com ele apertando B três vezes bem rápido, B, 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 assim, rapidão, ele vai subir pouco. Então, o que importa, ah, tipo, se ele passar aqui raspando na beira, você vai apertar B sem segurar o direcional pra cima. Aí ele vai dar uma voada, aí você aperta B, 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 bem devagar, assim, pra ele subir bastante e conseguir passar certo. Porque você, é, você, tava muito baixo, então ele tem que subir bastante. Se ele passar aqui na parte de cima da B, ele já subiu bastante. Então, você aperta B, ele sobe de novo. Aí, B, 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 bem rápido, ele subiu bem pouco. Bem, ficou meio estranho essa explicação, tá? É, eu me confundi, eu acabei dando, não sei, errado. Na verdade, é dois toques, é porque, na verdade, é três, só que eu acabei dando errado, tá funcionando com dois. Aí, ele vai passar certinho. Assim, ou você pode pegar ele na doida também, eu acho que é um flag que, passa, assim, ele vai empurrar baixo. Se você tomar uma dama, tipo, aí você aproveita o boost e vem aqui, tá? Se você tomar uma dama. E passar aqui, não tem segredo. Na verdade, não é um strato que eu fazia antes. Na verdade, como é que você faz? Você vem aqui, você aperta B e dá, tipo, dá um toque no B e segura um pouco pra baixo. Vem pra baixo um pouco. Segura um pouco, ó. Deixa um pouco pra baixo. Tá? Ah, mano. Tô muito destreinada no seu tempo. Tá, aí é aquilo que eu expliquei. Ahn... Se você... Ahn... Entrou naquele barril da... Aquele barril lá que eu expliquei, Você... Ahn... Tá, eu peguei aqui. Se você entrou naquele barril, você não vai conseguir vir direto aqui, Porque vai tocar a animação do Didi, entendeu? Se você entrou naquele barril. Se você não entrou naquele barril, você vai conseguir passar aqui de boa, Cair direto no alvo, sem tocar a animação do Didi. Se você não entrou no barril, você vai ter que cair, Voltar, aterrissar no chão e pular aqui no alvo. No caso, como eu entrei no barril, Não tem que fazer o quê? Aí vem aqui, tá. Se você não entrou no barril e tiver que ver os macacos, Você toma um dano aqui, tipo... Toma um dano aqui no chão, nessa parte. Tipo, se você tomar um dano aqui, Não vai acontecer não. Mas se você tomar um dano aqui no chão, por exemplo, Ver aquele burro aí que você, tipo, tomou dano no chão, E mesmo entrando no barril, você consegue fazer aqui sem tocar em maçã, tá? Ah, deita. Ovo! Ovo! Tá. Agora é o carvô. Então. Então. Tá. Então. Tá. Aí, o que você quer fazer? Você não tem que esperar enxugar Pra poder jogar. Porque eu tô bom estudando. Você quer jogar ela no primeiro frame que ele fica estudando bola. Assim, ó. Demorei muito. Assim, ó. Eu joguei muito cedo. Você não pode jogar muito cedo assim, ó. Senão, eu não vai. Se você não pode ver a fumacinha dele sugando. Se você viu aquela fumaça, já era. O que você não tem que esperar? É a última vez. Tá, mano. Tá, aí... Não consegui, no caso, não. O que você não tem que esperar? O que você não tem que esperar? Aí é aqui que você vai fazer Tipo, assim que ela virar, que ela parar de ficar invenciva, essa bola aqui Você já tem que enrolar e pegar aqui Eu acabei dando cego no vídeo Mas você tem que enrolar, pegar, pular e jogar bem sempre Aqui não tem como jogar no primeiro frame de invencibilidade dele Não tem como jogar no primeiro frame de invencibilidade Nem que seria bem rápido É, tem que ser mais rápido possível Tipo, não vai esperar nada Tem gente que vem aqui E joga, eu acho que é mais rápido assim Tem gente que fica do outro lado também Tá Aqui tem uma pequena RNG Aqui tem uma RNG De qual bola vai virar a real Você tem que jogar Se, aí no caso Se essa daqui virar Você vai pegar e esperar E ela não tá aí certo Se essa daqui virar a real Você vai ter que enrolar aqui Pegar, pular e jogar Aqui Às vezes você, tipo Você tem que enrolar Pegar ela Pular e jogar aqui Se essa virar Tem que jogar o mais cedo possível Tá Pra Conseguir fazer certinho Às vezes você joga muito cedo E acaba batendo nele Então espera um pouquinho Se essa daqui virar a real Você pode jogar nele Ah, mano Aí tem que fazer o frame puppet Cada hit é o frame puppet E se você quiser jogar rápido Se você quiser esperar Vamos lá frame puppet Ele tá Não sei como fazer o caso De que essa vira jogando Achei Só vim desviando Achei Se eu esperar o time Tá indo certo Ah, mano No fim, não é jogar mais cedo possível Que funcionou Eu tô jogando mais cedo possível Porque Acabei demorando pra pegar O barro do céu A barra Tá Aqui vim com ela Você pode ficar aqui em baixo Ah Aqui mais ou menos Ó Se não tem uma danzinha Com as pessoas Que funcionou Com as pessoas De onde está Quem vai ter Quero ver Com as pessoas A barra Quero ver Quero ver Quero ver Ô, D.K. Tá, gente, moleque, certo? Beleza. Tá, parece que ele chiste aqui. 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 Meu Deus do céu Aqui você vai cair aqui no meio, tá? Você quer fazer o que? Você quer cair aqui no meio Você quer cair aqui no meio e por lá, tá? Ou você pode deixar atingir pra machar os botões Aqui, com o VA e o X Eu recomendo se machar... Eu recomendo se machar só o... Machar só o VY, tá? Que aí não tem risco de... O X também, que não tem risco de você montar macaco Ou o que você vai fazer também é montar macaco Tipo, montar macaco e jogar aqui Só que você, tipo, não tem um tempo de... Tipo, não dá uma travadinha no jogo Porque você monta macaco não Entendeu? Então, se você, tipo, errar aqui... Então não vai você... Tá isso aqui, tá? Aí, aqui você vai pegar essa bola, esperar um pouquinho e jogar, tá? Aqui você nem fica um beijo Só que isso aqui, no caso, não tem como você tirar isso aqui Demora tempo Então, eu acho que vale mais a pena aqui Tipo, aqui vale a pena você montar macaco pra escutar Na vez, eu não quis montar macaco aqui Eu acabei perdendo a mão Tá, tá, tá Tá, tá Tá muito... Tremendo Aí, aqui também é o mesmo esquema do outro Na verdade, aqui você tem que jogar mais rápido possível, eu acho Aqui é o último ciclo Você pode ver o quê? Ou montar macaco Jogar aqui por cima Ou não montar macaco Porque quando monta, meio que dá uma travadinha no jogo Você perde o tempo Aí você vem aqui no meio Eu acho que é mais de menos aqui que fica Ou o pouco fica aqui, o outro mais legal que fica aqui atrás Eu não faço o pilão, eu faço as trates Tá, tá, tá Eu vou fazer o pilão Aí eu acho que você tem que jogar no primeiro frame, né? Que a gente vai subindo Tanto faz Tanto faz Da Fieri Furnance Aquela fase da lava Então, gente É isso Valeu Até mais E fui Tchau 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 Tchau